Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais importantes que você já assistiu em toda a sua vida. E ao final do vídeo, tenho certeza que você vai deixar o seu like, nos seguir e principalmente compartilhar, sim, porque você vai dizer, meu Deus, todo mundo precisa saber disso. Pesquisando sobre as vitaminas do complexo B, eu descobri que, muito provavelmente, o seu problema de saúde pode estar relacionado também à deficiência das vitaminas do complexo B. Preste atenção no vídeo para você não perder nada, tá? Depois veja e reveja se preciso for. Quantas vitaminas compõe o complexo B? Vamos para a numeração e o nome específico de cada vitamina. Vitamina B1, tiamina. B2, riboflavina. B3, niacina. B5, ácido pantatônico. B6, piridoxina. B7, biotina. B9, ácido fólico. E B12, cobalamina. De forma resumida, qual é a função de cada uma dessas vitaminas do complexo B? E o que acontece em nosso organismo no caso da deficiência dessas vitaminas? Observe, nesse vídeo da série vitaminas do complexo B, vamos começar pela vitamina B1, ok? A vitamina B1 ajuda a combater a depressão. Por quê? Porque ela auxilia na melhora das funções cerebrais. Gente, a depressão é o mal do século XXI. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão será a doença mais comum em 2030 e casos e mais casos de depressão aumentam a cada dia. E a vitamina B1 ajuda a combater esse mal. Além disso, a vitamina B1 também alivia o estresse e os sintomas de ansiedade. Ela ajuda a combater a fadiga porque ela age como fonte de energia. A vitamina B1 também é uma das grandes responsáveis pela melhora no funcionamento do metabolismo. Assim como todas as vitaminas do complexo B, a vitamina B1 protege o fígado, que todos nós sabemos, é um órgão vital e importante para a nossa saúde. Olha o tamanho da importância da vitamina B1 para o fígado. Sua presença adequada no corpo previne a hepatite e o acúmulo de gordura no fígado. Agora, a gordura no fígado, gente, não é só a vitamina B1 que vai ajudar. O que causa gordura no fígado são os distúrbios do metabolismo, sedentarismo, mal alimentação, obesidade, diabetes. Não adianta nada ter vitamina B1 no organismo, mas continuar com os maus hábitos alimentares, por exemplo. A pessoa tem que se ajudar a fazer sua parte para a vitamina B1 fazer a parte dela. A deficiência da vitamina B1 pode levar a pessoa a ter dificuldades respiratórias, cardiopatia, irritação, fadiga, perda de apetite e perda de energia. Lembra, ela ajuda a combater a depressão, alivia o estresse e a ansiedade. Na carência da vitamina B1 vai faltar apetite, a pessoa vai ter fadiga, vai ficar desanimada, vai perder energia, irritada, ou seja, o quadro perfeito também para uma depressão. Eu só estou resumindo para você aqui, tá? Ela tem muitos mais benefícios. Agora, vamos para os alimentos que contêm vitamina B1. Carnes vermelhas, bife de figa do bovino, cereais integrais, arroz, aveia, cevada, feijão preto ou carioca, gema de ovo, abóbora japonesa, quiabo, couve-flor, alface, espinafre, peixes, atum, truta. Desses alimentos, o ovo branco tem 0,02 miligramas de vitamina B1 a cada 100 gramas. É bem pouco, né? Mas tem. Depois vem o fígado de boi, que tem 0,26 miligramas de vitamina B1 a cada 100 gramas. Agora, segundo o que eu pesquisei, o alimento mais rico em vitamina B1 é a levedura de cerveja em pó. Essa ganha disparado, gente. Cada 100 gramas de levedura de cerveja em pó contém 14,5 miligramas de vitamina B1. Impressionante, né, gente? Deixe nos comentários de onde você está assistindo o vídeo para que possamos interagir com vocês. E não perca o próximo vídeo da série Vitaminas do Complexo B. Links na descrição e nos comentários. No caso da suplementação, a minha sugestão é sempre que você procure um profissional de saúde especializado para acompanhar o seu caso. Porque cada caso é um caso, gente. E mesmo se tratando de suplementação, saúde é coisa séria, precisa sim ter o acompanhamento de um profissional. Esse vídeo tem caráter informativo. O que eu faço aqui? Eu pesquiso e trago informações para vocês. Aliás, eu sugiro que vocês também façam o mesmo. Você só vai cuidar melhor da sua saúde, melhorar a sua saúde, obtendo conhecimento. E por falar em conhecimento, você pode obter todo esse conhecimento e muito mais fazendo o curso de naturopatia pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil. O curso tem dois anos de duração, mas você já pode atuar na área da naturopatia em menos de dois anos, tá? Entre em contato agora mesmo com o telefone que está aqui na tela e fale com o doutor PHD, o naturopata João Dapper e tire todas as suas dúvidas. Já pensou você, minha amiga? Você, meu amigo, que gosta da saúde natural. Você que pratica a saúde natural. Aprender tudo sobre a saúde natural. Você vai aprender vários métodos e terapias naturais de forma que você possa cuidar da sua saúde e da saúde dos seus também. O curso é online. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo, de onde tem um sinal de internet adequado, de forma que você possa acompanhar as aulas que são online e ao vivo. Assim, você pode interagir com o professor na sala de aula virtual e com os seus colegas de sala também. Não perca tempo, gente. É uma oportunidade única. Você sabia que a profissão de naturopata consta no CBO, Cadastro Brasileiro das Ocupações? Se você quiser, você pode até montar a sua clínica, o seu consultório, de forma que você possa atender os seus clientes pacientes. A profissão de naturopata é uma das profissões que mais crescem no Brasil. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com o doutor, PHD ou naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil no telefone que está aqui na tela e tire todas as suas dúvidas. A profissão de naturopata é uma das profissões que mais crescem no Brasil.